É, rapaziada, mais um react raiz, hein? Já vou falando pra você, deixa seu like, ativa o sininho, se inscreve, que o YouTube tá forçando pela raiz. Então, vamos ajudar aí, né? E aí, Pepe, hoje Palmeiras quanto? Mano, hoje Palmeiras... Cara, mas é um jogo difícil, Libertadores. Dois a algum Palmeiras. Jogo truncadinho, mas eu acho que o Palmeiras vai conseguir ser a vitória. Importante. Eu vou de 1x0 só, mano. 1x0, gol do Rony pra calar geral. E o Menorzinho, 3x0, né, Menor? Ah, não precisa nem perguntar, né, mano? 3x0? Quero ser, quero ver. O Tadeu, 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 é o melhor goleiro do Brasil. É o Capitão, é o Capitão, é o Capitão. É pequenês, é pequenês. Olha, quem chegou, é a panela de um povo. Gabriel, é o Zé Pico. Gabriel, é o seu pai. É o Capitão, é o seu pai. O que é o que é o que é o quê? Esse é o nome! Artur! Artur! Portuga! 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 O cara aqui no estádio, ó! O Artur tá bem hoje, hein! O Dudu tá muito bem! Caralho! Mas o Dudu nunca fez boa! O Dudu sempre foi... Hoje é o dia que o Rony vai te contar! Falei! Ó o louco! Fala pro louco! Caralho! Que isso, mano! Que isso! Vai ter que expulsar! Vai ter que expulsar! Não, mano! Pode chamar o barco! Sujo do caralho, velho! Desgraçado, mano! O que que é isso, velho? Ai, nossa! Vai ter que expulsar! Vai ter que expulsar esse filho da... Mano, é pra expulsão, porra! Que isso! O que que é isso? Filha da... Que que é isso? Caralho, o que que é isso, mano? Por favor! Por favor! Não tem nem o que falar! A bola tem que ter batulha! Eu sou o Palmeiras de Senhor! E perguntou se assim que é! Não se dá com a bola, cara! Que mal tinha que ter 5% de bota até o 10 minutos! Agora, até o 10 minutos! Tá de brincadeira! O Palmeiras não tava fudendo com a bola! Cara, você não entenda uma coisa, mano! Cara, esse time tem que treinar tanto! Não, mas ele treina tanto! Faz esse bagulho da hora! E tipo assim... Não tem nem que ser eu da puta pra treinar esse caldo, mano! Não, Rony! Calma aí, meu vidão! Porra! Boa, Zé! Vamos do Rony! Vai acordar, Rony! Braca, Rony! Vai aqui, Rony! Arthur! Chega pra terra! Goooool! Boa! Boa, Rony! Boa, Rony! Boa, Rony! Arthur! 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 Valeu, Rony! Valeu, seu bom! Caralho! É o seguinte... Quem desarmou a bola ali no meio de campo? Quem foi? Quem foi? E foi o Zé, filho! Foi o Zé, porra! Não dá pra ver! Porque tem gente que repetir com o cara! E o Zé é importante pra caralho, porra! Não tem jeito, mano! Caralho! É isso! Caralho! Atenção, porra! O que que é? Caralho! Porra, duas vezes igual, caralho! Presta atenção! Ai! Estica o pezinho! Bate o pezinho! Porra, Rony! Deixa eu ver! Não, não, não! Só o pé caguei! Caralho! Porra, Rony! Ei! Demissor! Caralho! 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 Vai ser um jogo, tio! É! Graças a Deus! Ai! Nossa! Que pancada! Caralho! Que defesa, mano! Ele vai dar uma feria da foto! Ele não precisava, né, Gabriel? É, Gabriel! Você faz um bagulho no pior lugar que tem, mano! Boa, mano! Boa, Mike! Toca atrás, Mike! Bate no gol, Mike! Faz alguma coisa, pai! Ah, mano! O que que ele deu, filha da puta, mano? Qual que deu? Direitinha! Ai! Gol! Ah, pô! Bota o pezinho! Bota o pé da foda, Rony! Eu sozinho, mano! Que? Eu acredito que eu quero ele balançar! Mano, é só assim! Ele tá me impedindo, quer ver? Que que eu peguei? Eu não tentava, não! Ah, não, Rony! Nossa! Ah, não, Rony! Que isso! Que isso, mano! Ah, vai ter um gol, Rony! Que isso, velho! Como que perde um gol desse, velho? Caralho! Caralho! Que isso, velho! Mano, e aí não dá pra você defender o Rony nesse lance, por exemplo? Não dá, porra! Isso aí não tem como você perder o gol desse, velho! Esse aí não dá pra perder! Não dá, mano! Ah, Rony! Ih! Meu Deus do céu! Aí começou pra exigar o time pra caralho, hein, mano! Ah, batata! Olha aqui, Gabriel! Toca no longe, mano! Ah, você tá com sacanagem! Vai tomar... Muito fominha, porra! O Gabriel Menino tirou três opções nesse vídeo! Que rolou, mano! Você não pôde pra mim? Que rolou? Que rolou? Que rolou? Dudu! Passou o Dudu, mano! Olha o Dudu aqui, mano! Bate pro zame! GOOOOOOOL! O Rony mandou bem, mano! Arthur de novo, cara! Arthur! 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 O Rony fez uma bela jogada, hein, mano! Merda! Puta que pariu! Que cagada, hein! Caralho! De quem foi a cagada, hein? Essa parte é da mão! A Luan, mano! A Luan, caralho, tio! Tá mandando a gente variar! Porra! Agora, faz o seu! Boa! 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 E esse é o Rony! Vou glustrar porra! Boa! Balademo? Boa! Oroga o rogão! Bom! Boa! E o que você meteu nessa bola? Nao o que eu deu? Não dá pra se guardar Tem mapa de cara lá, o Andrew que não joga nunca essa porra Foi perdido, mano Mas você tá ali, mano Ah, não Caralho Tá bom, tá bom, mano O Abel sabe o que tá fazendo Caralho, mano, o Andrew que nunca joga mais, mano Olha o Luan, mano Ah, Luan, aí você não dá pra defender, hein, mano Boa, boa Caralho, Luan, mano Que vacina, Fábio, não, mano Não, ele errou, mano, ele errou Tá zoado no Luan, caralho Tá dando um migazinho que errou, errou feio, mano É, rapaziada, mais uma vitória, né Do Palmeiras da Libertadores, aí chegando a 9 pontos Menorzinho acertou, né, Menorzinho 3 a 0 ele acertou, né, mano Gostou, Pepe? Cara, bela partida Bela vitória importante É, apesar dos erros do Rony Alguns erros aí Ele foi importante no jogo, né Duas assistências, um gol Espero que saia a zica dele Mas é isso, 3 a 0 O Palmeiras aí Tá colou no Bolívar, né Acho que é saldo de gol agora a diferença É, só saldo de gol Mas tá ótimo Partida 3 a 0 fora de casa Excelente, velho, excelente É isso aí, rapaziada Não esquece de deixar o seu like Que o YouTube não tá recomendando aí Vai ajudar bastante a gente aí Valeu Grande abraço pra todo mundo, hein